Produtor, como eu comentei anteriormente, o produtor que faz o beabá bem feito, que ele tem reservas no solo, possivelmente ele vai reduzir o consumo de fertilizantes, principalmente fosfatado e potássico. Olá para você que nos ouve, meu nome é Babi Figueiredo e hoje nesse SoloCast meu amigo, conselheiro e engenheiro agrônomo Luiz Tadeu Jordão e o nosso convidado, o também engenheiro agrônomo Paulo Pavinato. Começa agora, SoloCast, o podcast do SoloAgro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Você está ouvindo o SoloCast, o podcast do SoloAgro, o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc e USP. Meu companheiro de jornada hoje, esse agrônomo especialista, que também é comunicador, doutor Luiz Tadeu Jordão, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Baringá, mestre em ciência e fisiologia e nutrição de plantas pelo Sena e doutor em agricultura pela Unesp Botucatu. Você está bom, Jordão? Tudo bem, Babi? Tudo bem? Tudo jóia? Muito bom você aqui comigo, né? Você vê? De vez em quando eu te convido para participar, para passar perrengue, mas de vez em quando eu te convido para sabatinar também. É, hoje o jogo mudou, né? Hoje eu estou numa posição mais confortável aqui, né? Mas eu não levo rancor, eu vou... E o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas... Na verdade, especialista não, as palavras especialista é complicado, né? Porque todo mundo hoje é especialista. Na verdade, o nosso convidado aqui é um dos maiores pesquisadores na área de fertilizantes, principalmente com nutriente fósforo aí no sistema de produção, e vai ser um prazer muito grande poder discutir ciência, agricultura com vocês hoje. Então, vamos trazer aqui com a gente esse mestre do fertilizante e de um assunto complicadíssimo. Eu estou falando do doutor Paulo Pavinato, ele que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em ciências do solo também pela Universidade Federal de Santa Maria, ele é doutor em agronomia e agricultura pela UNESP, com ênfase em química e fertilidade do solo, e ele atualmente é professor associado à Exalc. Então, a área de atuação da docência e pesquisa é a fertilidade do solo e adubação, envolvendo o manejo de fertilizante, adubação e sucessão de culturas, bem como o estudo da dinâmica do fósforo no solo e sistema de produção, envolvendo plantas de cobertura e manejo do solo. Tudo bem contigo, Pavinato? Muito prazer em ter você aqui com a gente. Olá, Gabi. Olá, Jordão. É um prazer estar aqui e discutir um pouco esse assunto tão intrigante com vocês hoje. Muito prazer em ter você contigo aqui hoje. Lembrando que o Solo Agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que promove há mais de 20 anos, mais de 20 cursos e treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agrícola brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos presenciais à distância e, com eles, traz a qualidade da Exalc para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Então, para melhorar o seu conhecimento, para você ter mais chance dentro do mercado de trabalho, para melhorar a sua lavoura, inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Você pode saber mais através do soloagro.com.br. Lembrando que Solo é com dois L's. E ainda, seguindo o programa nas redes sociais, arroba Solo Agro. E o Solo Cast, que vai estar disponível para vocês, dentro do Spotify, do Deezer, do Google Podcast e do Apple Podcast. Ou seja, os principais agregadores. Não tem desculpa para não ouvir. O tema de hoje, gente, é crise na oferta de fertilizantes. Qual o impacto no agronegócio brasileiro? Vamos iniciar essa conversa? E aí, eu vou pedir para o Pavinato aqui dar uma introdução desse tema para a gente. Bom, Babi, atualmente, principalmente nesse início de 2022, nós tivemos dois fatos bastante relevantes, que são o grande boom de preços de fertilizantes. Então, desde 2021 para cá, vem aumentando bastante o preço dos fertilizantes. E, mais recentemente, o grande problema da guerra, o Rússia e a Ucrânia, que são dois grandes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Então, isso acabou impulsionando muito os preços dos fertilizantes. E, hoje, pode se tornar restritivo, tanto em termos de preço para uso pelos produtores, como também de oferta. E nós podemos ter restrição de oferta em função dessa crise mundial que se estabeleceu, principalmente com as sanções desses países envolvidos na guerra. Pois é. Eu vou pedir aqui a opinião e a ajuda do Jordão, porque nós temos aí uma dependência muito grande do mercado externo. Então, a gente está realmente extremamente preocupado, não é, Jordão? Sim, Babi. Como o professor Pavinato comentou, e essa crise não é de hoje, na verdade. Com a questão da guerra e os atrasos, principalmente em logística e mineração decorrentes da pandemia, acentuaram o problema. Mas esse é um problema bastante antigo, que, assim como o professor Pavinato, que está muito inserido nessa pesquisa de fertilizantes dentro do país, nos congressos, nas reuniões técnicas, nós, pros pais da área, discutimos essa demanda e alertamos sobre essa preocupação do setor há muito tempo. O fato é que poucas pessoas nos ouviram, nós não tivemos um apoio político, e, de fato, nós precisamos do apoio político para avançar em termos de mineração no Brasil, como a gente vai discutir durante este podcast, e agora as questões se acentuaram, porque, além de uma demanda sempre, de uma oferta sempre baixa, ou uma dependência internacional muito alta, nós estamos diante de preços históricos, e, com isso, o sistema colapsou de vez. Realmente, esse impacto atinge diretamente esse segmento. Mas, Avenado, me conta um pouquinho quais medidas já foram tomadas, com o histórico, e quais ainda não foram tomadas durante todo esse período. Enfim, como é que a gente faz para aumentar essa eficiência brasileira na produção de fertilizante? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Ninguém, na verdade, vai conseguir se responder na plenitude. Mas a produção de fertilizante brasileira vem desde os históricos, lá da década de 60, 70, ela nunca foi incentivada pelos governos. Então, nós tivemos alguns, alguns, como se diz, eventos, durante esse período, e que, por exemplo, em 2008, nós tivemos um grande boom de preços de fertilizantes, e, a partir dali, em 2010, 2011, traçou um plano para aumentar a produção nacional de fertilizantes. No entanto, esses planos acabaram não saindo do papel, ou começaram a sair do papel, e depois, em função de problemas de corrupção, governamental e tudo mais, acabaram comprometendo esse desenvolvimento. Então, é o caso da Petrobras, a Petrobras estava investindo na produção de hidrogenados, e acabou, depois, em função da corrupção, caindo fora. E é o caso também da Vale, que, na época, era incentivada a produzir mais, e depois, em função de N problemas, em 2018, por exemplo, inclusive, eles caíram fora da produção de fertilizantes. Então, eles passaram toda a parte de fertilizantes deles para outras empresas internacionais. Então, a nossa dependência externa é muito alta. Nós temos, hoje, em torno de 85% de importação de fertilizantes. E potencial de produção nacional existe, aumentar a produção nacional. No entanto, esse potencial de aumento da produção nacional depende de vários fatores. Um deles, principalmente, é o incentivo governamental, liberações, principalmente, de licenças ambientais e licenças de exploração. E outro é a restrição de reservas. fosfatados, por exemplo. Nós temos uma gama enorme de minas fosfatadas em Minas Gerais, Goiás, e está se descobrindo em outros estados do Brasil. Mas a qualidade da reserva não é boa, o custo de exploração é alto, então, acaba dificultando essa exploração. E, além disso, não é finita também. Então, não adianta nós querermos explorar fosfatado para produzir toda a demanda nacional e, em 15, 20 anos, nós vamos exaurir totalmente nossas reservas fosfatadas e depois nós vamos depender 100% do externo. Então, é muito difícil nós manejarmos isso. O tássico. O tássico nós temos uma produção mísera nacional, lá no Sergipe, em torno de 5%, 6%. Temos reserva embaixo da Amazônia, que se fala muito hoje em dia por causa dessa crise. Essa reserva, que até onde se sabe, gira em torno de 70 milhões de toneladas, ela seria suficiente para produzir aí uns 10, 15 anos de demanda nacional, mas ela também não é infinita. Então, a malta vai acabar. Sem falar que o investimento para se montar uma jazida de exploração de fertilizantes, ele é muito alto, principalmente de potássico, porque para potássico nós temos que buscar lá no fundo, temos que buscar a 600, 800, mais de 1.500 metros, muitas vezes, em alguns países, se explora esse potássico lá do fundo, trazendo para a superfície e processando esse produto. Então, o capital investido para iniciar uma mina dessas é muito alto. Por isso que os estudos têm que ser feitos detalhadamente para ver a viabilidade de tempo de exploração dessas minas e se esse investimento inicial vai se pagar ao longo do tempo com a diluição desses custos iniciais com a venda dos fertilizantes. É claro que tem um ponto importante, esse aumento dos preços hoje em dia, principalmente dos potássicos, possivelmente vai tornar viável esses novos projetos, porque o que era 300, 400 dólares, hoje está 900 dólares a tonelada. Então, isso viabiliza muitas vezes esses projetos de exploração. Mas temos que colocar todos esses poréns aí na ponta do lápis para nós conseguirmos chegar a um produto final ou um investimento final que seja viável tanto para as empresas como para o país em si. E nitrogenado. Desculpe, nitrogenado eu não falei, mas nitrogenado, basicamente nós dependemos de fonte de energia. Então, nitrogenado nós temos na atmosfera e o que basta é investirmos em energia para processar esse material. E hoje a nossa dependência em grande parte é de gás natural que vem da Bolívia para fazer essas produções. Então, se nós tivermos uma produção nacional mais intensa de gás natural, nós poderíamos produzir mais nitrogenado sim. Infraestrutura, né? No mínimo, infraestrutura geral. E aí, Jordão, como é que nós vamos resolver isso aí? Não temos saída. Sabe, Babi, eu sou um grande entusiasta da área de eficiência de fertilizantes porque quando o professor Pavinato vai lembrar disso, aqui atrás no escritório, tem uns livros. Quando eu estava terminando a graduação e buscando as áreas de pós-graduação, foi lançado um livro pelo antigo Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, o IPNI Brasil, no qual, inclusive, o doutor Walter Casarim que participa conosco aqui no solo agro, era um dos diretores ao lado do Eros Francisco e do Luiz Inácio Prochnov, e se falava muito sobre boas práticas para uso eficiente de fertilizantes. E eu vou fazer esse contexto para também trazer a opinião do professor Paulo Pavinato. E aquilo me encantou muito porque falava muito sobre isso que o professor falou. Nós vamos explorar minas, o Brasil tem poucos recursos em termos de fosfatado e rochas com baixa concentração. Logo, para atender a concentração mínima exigida pelo Ministério da Agricultura dentro de cada fonte de fertilizante fosfatado, por exemplo, nós temos que ter uma quantidade muito grande de rocha para concentrar e chegar no produto final. Quanto ao fertilizante potássico, hoje tem muita informação chegando nova, dizendo que nem todo esse potássio está em reserva indígena, tem muita coisa para ser explorada, mas assim, tem um ponto importante a ser considerado. Quem vai explorar essas reservas provavelmente são mineradoras que já têm esse know-how e precisam de um investimento muito grande. O grande questão é que explorar essa rocha potássica dentro do Brasil é muito mais caro do que explorar lá fora. Então, as grandes multinacionais que já têm reservas fora do Brasil devem continuar seus investimentos fora do país e a gente teria que ter novos players no mercado para investir aqui dentro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A curto prazo, como o professor comentou, nós não temos muito o que fazer em termos de volume de produção de fertilizantes. Mas isso significa que tudo está acabado? Não. Nós precisamos trabalhar com a parte talvez que é um pouco mais trabalhosa, literalmente, que é trabalhar com eficiência na agricultura. nessa mesma época, o IPNI e pesquisadores como o Cunha, da Tecfert, que é um profissional que trabalha com isso na época, fizeram um estudo sobre o balanço de nutrientes na agricultura e sobre eficiência de nutrientes nas principais culturas no Brasil. E se revelou que a gente perde muito em eficiência em muitos fertilizantes. e aí, o que eu quero dizer com isso? Nós temos ainda muito a evoluir em termos de eficiência de uso de fertilizantes que vai fazer com que a gente utilize uma quantidade menor, com eficiência maior, dentro do balanço necessário para cada cultura, para cada sistema de produção. Só que assim, vamos pensar assim, isso daí você tem que botar a cabeça para pensar. Então, tudo que você tem que pensar te dá mais trabalho. Não é automático, é muito mais fácil você botar uma mineradora nova no Brasil. Mas agora nós temos que conscientizar o setor em termos de eficiência de uso. E aí, professor Paulo, eu te coloco uma pergunta, se você me permitir, quais são as estratégias que são factíveis a todo produtor para que a gente, por exemplo, aumente a eficiência de uso de fertilizantes fosfatados, considerando que em muitos sistemas de produção a eficiência é no máximo 50%, 60%, 30%, como que cada produtor, isso acessível tanto para o pequeno, médio e grande produtor, pode melhorar a sua eficiência de uso de fertilizantes fosfatados? Bom, Jordão, essa é uma pergunta que eu acho que todos os produtores pensam o que podem fazer e a gente tem pesquisado muito sobre isso e tenta ajudar nesse contexto, mas ela é um pouco mais complexa do que se imagina em termos de chegar ao resultado final. Quando você quer aumentar a eficiência de uso no fertilizante, você imagina a planta pegando aquele nutriente que você forneceu via fertilizante e convertendo isso em produção. Só que diferentemente do nitrogênio e do potássico que eles têm uma dinâmica um pouco mais fácil no solo, o fosso é bem complicado de manejar no solo, porque você aplicando fertilizante, se você fizer um rastreamento desse fertilizante que foi aplicado, provavelmente 10%, 15%, apenas a planta está pegando no primeiro ciclo. Mas ele vai ficar como residual no solo e vai ter um efeito residual ao longo dos anos. Então, como você bem comentou, nós fizemos também um levantamento dos últimos, na verdade, nós publicamos um trabalho com mapeamento de residual de fósforo no solo recentemente, até 2016, mostrando exatamente seus números. Quando nós consideramos o input, a entrada de fertilizantes e consideramos a saída via colheita, gira em torno de 50% na média das culturas a eficiência do fósforo. No entanto, nós avaliamos alguns experimentos de longo prazo e algumas áreas que são bem manejadas que essa eficiência pode chegar a 80%, 90%. Como que se consegue isso? Trabalhando principalmente o sistema solo como um todo, ou seja, o solo, eu gosto de falar muito nas minhas aulas que o solo ele tem memória e essa memória ela sempre vai ser lembrada tanto para o positivo como para o negativo. Então, se você faz qualquer coisa que vá interferir e vá prejudicar o solo em termos de parte física, agregação, retenção de água e da parte química, capacidade de geração de cargas, de retenção de nutrientes, bem como a parte biológica, você dá um ambiente bom para aqueles micro-organismos sobreviverem lá e se multiplicarem naquele ambiente, você vai melhorando gradualmente o seu solo. Então, quando você faz uma boa rotação de culturas, principalmente tentando com plantas de cobertura no ciclo, com sistema radicular bem diferenciado, que explore um volume de solo muito diferente e que recicle mais esse nutriente para o fóssil importantíssimo, você vai conseguir aumentar essa eficiência. Então, quando experimentos da Embrapa e experimentos que nós acompanhamos também, empresas privadas, mostram que quando uma braquiária, por exemplo, no Cerrado, uma braquiária entra no sistema produtivo, essa braquiária consegue aumentar a eficiência de uso do fóssil porque ela consegue ciclar mais, ela produz muita massa, ela tem um volume radicular muito abundante que acaba explorando melhor esse seu solo e acaba, então, trazendo esse fósforo para formas orgânicas que depois elas vão ser mineralizadas e será fornecido para as plantas de grãos que vão dar retorno ao produtor. Então, estabelecer um plano de rotação de culturas é ter um sistema de manejo adequado para fazer o seu perfil do solo funcionar bem. Então, esse é o segredo, eu acho que isso aí se fala muito em micro-organismos solubilizadores, mas micro-organismos solubilizadores eles não vão fazer milagre. Se você não tem um sistema produtivo bem adequado com boas condições para que esses micro-organismos atuem, ele não vai fazer nada. Então, tudo o que você fizer nesse solo que melhore carbono, melhore acúmulo de matéria orgânica e que cicle mais nutrientes, ele vai ser bom para o fóssil, vai ser bom para os demais também, mas para o fóssil principalmente porque é um elemento que depende mais dessa ciclagem para ficar disponível para as plantas. Mais uma vez, então, manejo de excelência, a academia mais próxima do produtor, vamos investir, reinvestir na disseminação das novas tecnologias, enfim, a lição de caso que o produtor sabe que ele tem que fazer com o lápis pertinho dele para fazer as contas junto com toda a cadeia que eu acho que é isso que mais chama atenção dentro da agricultura, da eficiência da agricultura no Brasil, é que realmente essa cadeia anda e cada vez mais se completa dentro das novas necessidades e a gente está naquele momento em que a água está no pescoço, a água está no pescoço e a gente vai ter que mais uma vez colocar essa tecnologia aí na ponta com toda a cadeia voltando aí a academia, o produtor, os consultores e tudo que as empresas e tudo que a gente tem de recurso para poder fazer com que isso realmente funcione. O Jordão estava aí louco para fazer mais uma, complementar a pergunta, eu vou deixar ele terminar, que eu tenho uma outra perguntinha sobre fornecimento. E outra questão, uma coisa muito básica, básica para nós, que trabalhamos com o ambiente de produção, professor Parvinato, o dia todo, mas para o produtor muitas vezes não, para o técnico que está nos ouvindo e que trabalha em cooperativas, em distribuições de insumos, em empresas do agro também, calcário economiza fertilizantes. Eu queria que você comentasse, professor Paulo, isso para nós é tão básico, mas o pessoal às vezes tem tanta resistência com isso, porque daí cria todo um folclore sobre doses cavalares de calcário, revolver terra, grade, aquela loucura, mas na verdade não precisa de nada disso, mas eu manejo o uso racional desse insumo, pode sim, de fato, economizar fertilizante fosfatado? o calcário é um princípio básico para solos tropicais, você usar calcário para fazer uma elevação do pH e manter nos níveis adequados, se fala, adicionar acima de 6 em pH em água, vai maximizar o uso, a eficiência de uso dos nutrientes, não só do fósforo, mas o fósforo principalmente, porque vários estudos têm comprovado que desde a década de 60, 70 ou anteriores a isso, que pH próximo a 7 ou 6,5 para cima é o pH ideal para maior disponibilidade de fósforo. As reações que o fósforo sofre no solo são imensas, a grande maioria principalmente na fração argila e a fração argila principalmente nos óxidos, óxidos de ferro, óxido de alumínio que são predominantes nas frações argila dos nossos solos que vão reter esse fósforo de forma considerada aqui forte, né, mas a dissorção ou retenção com ligação covalente que possivelmente não vai deixar esse fósforo voltar para a solução. Então, se você faz uma correção adequada do seu solo, você mantém o pH adequado, você minimiza essa dissorção, você não vai zerar, não existe como zerar a dissorção em solos que tenham avidez por fósforo como os solos tropicais do Brasil presentemente, né. Então, você minimiza essa dissorção, além disso, você promove um ambiente, né, que minimiza também qualquer precipitação de fósforo com ferro, com alumínio, ou mesmo, né, numa pior situação com cálcio, né, com solo, uma correção acima de pH 7, né. E o pessoal fala muito, né, nesses supercalagens, né. Supercalagem, você pode incorrer em algum erro de precipitação de fósforo com calcário, sim. Quando você faz aquela supercalagem de, sei lá, 15, 18, 20 toneladas por hectare, já vi o pessoal fazendo, e aí leva o pH acima de 7. Então, você pode coprecipitar ou fazer a chamada retrogradação de fósforo nessas condições e pode, sim, restringir um pouco a disponibilidade de fósforo com esse excesso de calagem. Mas, agronomicamente, não é recomendado, né. Agronomicamente, a gente segue os boletins e a recomendação seria para elevar o pH 6 até 6,5. Dificilmente, o pessoal leva para 7. Então, tem vários pontos a considerar aí, né. Isso aí dá para falar horas e horas, né, dessa absorção e retenção e como o fósforo se comporta no sul. Professor, se sempre permitir adicionar dois pontos aqui, Babi, é uma coisa importantíssima porque o professor colocou do ponto de vista agronômico isso, né. A gente também é produtor e do ponto de vista econômico e operacional essa conta de fato não fecha também porque calcário e frete na maioria dos casos você paga à vista. quanto custa 20 toneladas de calcário por hectare e quanto é o desafio logístico hoje de caminhões mas dentro da propriedade também qual o teu rendimento operacional para aplicar 20 toneladas por hectare qual máquina você está utilizando sendo que grandes aplicadores de calcário hoje chegam a ter 12 toneladas os maiores de capacidade por máquina, né. Então você vai aplicar 20 toneladas você faz meio talhão meio hectare por máquina, né. Então o negócio não rende, né. Então tem esse ponto que a gente tem que considerar também. Só para fechar o assunto acho que agronomicamente não é recomendado, né. vocês devem seguir as recomendações agronómicas de acordo com o laudo de análise e então a gente está discutindo um ponto fora da curva aqui que alguns eu sei que fazem mas não é não é o adequado. Exatamente. Eu acho que essa comunicação ela precisa ser clara de vez em quando a gente fala puxa vida é um assunto em que ele é folclórico, né como foi dito aqui mas eu sempre digo uma coisa o óbvio tem que ser dito parece tranquilo parece fácil mas o fácil para mim às vezes não é o para você então a gente precisa sim colocar essas discussões na mesa e é importante pontuar aquilo que é o usual e aquilo que não é usual, né e aí obviamente mais uma vez a gente tem que chegar nessa conta aí que precisa fechar e mais ainda estar junto daquilo que é o necessário que é no mínimo começar a brincadeira com as análises de solo e tudo mais corretamente porque parece também óbvio para todos que estamos aqui que você vai iniciar uma produção com a análise de solo e muitas vezes não acontece né então vamos voltar aqui para o nosso problema de fertilizante então o professor Pavanato a gente sabe que o Brasil importa em torno de 36% dos fertilizantes de potássio da Rússia e da Bielorrússia e as importações do Canadá estão em torno aí de 30% é possível a gente aumentar o volume de importação por parte do Canadá e se sim né a gente pode pensar em um aumento do volume de importação de fertilizante de potássio por parte de países como a China a Alemanha e Israel na verdade eu acho que os números são um pouquinho até maiores quase 40% do que vinha da Rússia e Bielorrússia o que vem e hoje em dia possivelmente alguma coisa ainda esteja vindo estão nos navios para chegar mas está travado então não vem mais o governo possivelmente vocês tenham ouvido já falar mas recentemente o governo lançou um plano nacional dos alimentos fertilizantes que é para a produção mais nacional e também tem buscado alternativas como é negociar com o Canadá que é o maior produtor de potássio e tentar trazer mas obviamente o Canadá não vai ter oferta infinita o Canadá tem suas suas capacidades de produção atuais é claro que ele vai ter que investir mais talvez numa questão de 3, 4, 5 anos o Canadá possa maximizar e aumentar muito o potencial de oferta dele porque o Canadá tem mais de 60% tem mais de 70% das reservas de potássio do mundo então o Canadá tem muita reserva de potássio mas hoje ele não é ele está produzindo mais ou menos a mesma quantidade que a China e que a Bielorússia produzem e ele está exportando um pouco mais porque a demanda dele local é quase zero é baixa mas existe sim o potencial de aumentar um pouco essa importação do Canadá principalmente com empresas como o Mosaic que já estão lá produzindo e podem trazer mais para o Brasil a Nutri que é uma grande fornecedora para o Brasil são empresas que já estão no mercado brasileiro então elas podem redirecionar essa demanda de importação para o Canadá mas não vai ser suficiente para suprir os 40% quase que são trazidos da Rússia e da Bielorússia então a tendência é ter baixa oferta no mercado e os preços os preços podem também ser restritivos como o potássio mais que dobrou um ano para cá um ano e pouco para cá possivelmente muitos produtores vão deixar de usar um pouco de potássio então existe esse esse ponto também a se considerar quando o produtor colocar no ponto do lápis o custo que ele vai ter de fertilizantes embora as commodities aumentaram muito o preço da soja hoje mais de 200 reais possa pagar ainda esse custo a mais de fertilizante mas o produtor vai começar a pensar mais nisso então produtores que têm feito a lição de casa bem feita que estão com o perfil de solo construído principalmente que tem altos teores de fósforo e altos teores de potássio eles vão economizar em fertilizantes esse ano com certeza então possivelmente a demanda de fertilizantes vai ser menor nesse ciclo agora 2022 2022 2023 próxima safra se fala o governo fala que tem oferta para os próximos três meses talvez um pouco mais possivelmente porque tem navios que estão chegando no Brasil ou estão em espera nos portos então possivelmente nós tenhamos uma oferta de 8 a 10 milhões de toneladas de fertilizante ainda negociável que já está a caminho agora a nossa demanda o ano passado foi mais de 40 milhões de toneladas nossa produção nacional chega a 8 9 milhões de toneladas então os outros 20 milhões de toneladas ainda estão estão comprometidos para a próxima safra 2022 2023 e aí a gente tem que saber se o Brasil está disposto a reativar ou intensificar o que a gente tem de mina de extração que é o que a gente estava falando aí no início mas vamos lá eu quero uma opinião dos dois aí no pior dos cenários da próxima safra vamos falar aí que a gente a gente tem que trabalhar com cenário não tem como nós estamos fazendo aqui um exercício de adivinha obviamente é bem controlado mas é mais ou menos isso então vamos falar do pior dos cenários da próxima safra a gente mantém essas altas de preço a gente vai ter escassez como é que a gente vai eu queria a opinião de vocês aí qual a estratégia que a gente vai utilizar para essa adubação o que esse cara vai fazer muito boa pergunta eu acho que o produtor o produtor como eu comentei anteriormente o produtor que faz o beabá bem feito que ele tem reservas no solo possivelmente ele vai reduzir o consumo de fertilizantes principalmente fosfatado e potássio são os dois que o solo tem uma certa capacidade de fornecimento de repor no curto prazo produtor que não tem feito um manejo bem adequado e que não tem reservas no solo ou ele gasta mais no fertilizante ou ele vai perder a produção então não tem muito o que fazer não tem pra onde correr então o custo dele vai aumentar mas no cenário geral a tendência é a redução do consumo de fertilizantes com certeza então talvez não falte no mercado porque a demanda vai diminuir essa é essa é a expectativa que a gente tem porque preço reduzir eu acho que não preço a tendência de preços agora principalmente para potássicos e nitrogenados a tendência é até aumentar mais porque não tem oferta no mundo não pode comprar da Rússia não pode comprar da Bielorússia então falta não tem para suprir toda a demanda mundial a China também está com restrições a partir de metade desse ano não vai mais exportar fosfatados então possivelmente os fosfatados vão ser afetados também e essas exceções da Bielorússia começam agora eu acho que não me engano em março então a tendência é ter menor oferta e maior preço com certeza complementa para mim Jordão e trabalhar com eficiência o professor Pavinato comentou sobre as interpretações a uma boa análise solo em conhecer o ambiente de produção por meio de um diagnóstico sério uma boa análise laboratorial e aí um critério técnico agronômico para de fato ter uma recomendação mais plausível existe áreas que o produtor aquela questão no momento de crise quem sempre fez a tarefa de casa não deve estar muito preocupado nesse momento a questão é o produtor que sempre trabalhou no limite ali ou levando a agricultura o sistema de produção como como apenas uma fazenda nós temos que entender que se é um negócio tem que dar lucro e tem que ser eficiente e tem que mitigar risco então quem fez a tarefa de casa fica bem nesse momento e quem não fez vai passar um pouco de perrengue porque a curto prazo também em termos de ambiente de produção você não consegue fazer muita coisa não dá para você reduzir fertilizante onde já não tem então esse é o ponto mas o cenário o cenário ele é ele é ele é um ponto de atenção mas que isso também fique de grande aprendizado para todos em termos de de mitigar o risco e risco não é só falta de chuva não risco é utilizar bons insumos conhecer o seu solo que é o seu maior patrimônio dentro da fazenda teu patrimônio não é só barracão máquina não então o maior patrimônio na verdade é a terra é o solo que você tem e muitas vezes a gente deixa ele para trás porque ele está ali acha que está parado morto a gente não dá muita bola compra máquina nova mas esquece de fazer o básico então precisamos evoluir bastante nisso e um ponto Babi aqui para complementar acho que eu gostei muito de uma live que o professor Vít e o Cunha fizeram alguns dias atrás em relação a ter calma nós não podemos nos precipitar nesses momentos de crise então ter calma ter sabedoria para administrar a situação e não tomar decisões precipitadas que pode ser para a indústria de fertilizante pode ser um problema também porque eles dependem de volumes altos de compra externa muitas vezes eles compram um navio de fertilizante e que no meio do caminho até chegar no Brasil esse preço muda o custo dele vai ser comprometido então ter calma no processo também é importante para não tomar decisões que possam comprometer depois o seu rendimento da safra perfeito então nós vamos fechar aqui pedindo calma para os produtores eu acho que não é só a calma mas é essa inteligência emocional que a gente tem que ter agora e vislumbrar alguma perspectiva para o Brasil ter um plano nacional para melhorar essa fabricação de fertilizantes também então eu acho que é um conjunto de coisas mais uma vez não vai ser o primeiro desafio nem o último que nós vamos ter dentro da agricultura e eu deixo então essa solicitação aclamando que todos nós estejamos juntos nesse momento e produtor esteja perto da academia esteja perto da indústria dos consultores e vice-versa vamos fazer a cadeia continuar funcionando eu agradeço imensamente vocês aqui comigo hoje mas você que está em casa não acabou fica com a gente aqui que você vai ver o quadro agora porteira aberta que a gente chama professor para ficar mais próximo da gente eu vou chamar esse quadro já porque eu tenho coisas a contar para vocês então com vocês agora o quadro porteira aberta porteira aberta um momento descontraído com nossos especialistas aumenta o som que a nossa prosa é agora bom pessoal esse é um fato curioso que a gente acompanha sempre desde a nossa infância sempre fomos pequenos filhos de pequenos produtores e a gente desde a nossa graduação começo da graduação a gente sempre atua na parte de pesquisa então contar um perrengue que a gente passou em relação a amostragem de solo uma vez participando dentro de projetos de pesquisa com o professor Sereta lá em Santa Maria apoiando projetos de mestrado doutorado e outros colegas e nós fomos amostrar uma área de solo com mais de 30 dias sem chuvas no Rio Grande do Sul com mais de 70% de argila então vocês devem imaginar o que foi o perrengue para amostrar esse solo então ninguém te contou que você tinha que fazer musculação era só só ser agrônomo e sobrou para o estagiário sempre sobrou para o estagiário incrível exatamente então a gente no começo da graduação louco para trabalhar conseguir uma bolsa de iniciação a gente vai então chegamos na lavoura milho penduado soltando aquele pólen tendo que coletar uma trincheira desde uma entrelinha até outra entrelinha para amostragem 0 a 5 5 a 10 10 a 20 o sofrimento foi grande porque batimos a picareta e ela voltava nem cravava no solo então passamos uns 3 ou 4 dias ali sofridos mas a história final foi positiva porque o aluno de mestrado concluiu a sua dissertação com sucesso então foi um perrengue mas valeu valeu o apoio que a gente deu para o projeto do menino então são histórias que a gente conta porque realmente para quem é filho de produtor sabe que cada pouco tempo a gente tem problemas com déficit hídrico e esses déficit hídricos eles comprometem grandemente tanto a produtividade como as avaliações que a gente vai fazer também no solo então essas coisas acontecem e a gente deixa como incentivo que todo mundo que trabalha para a iniciação pesquisa lembra que nem sempre são maravilhas mas o fruto disso depois é positivo é ótimo então a gente tem que falar para essa meninada quando chamarem você para ajudar um pessoal que está fazendo a parte científica tenha certeza que é só flores é maravilhoso fica tranquilo vai fundo entendeu que o seu nome não vai estar lá em lugar nenhum na dissertação mas que com certeza você fez parte para aquilo acontecer o que importa é o coração né exato o senhor vendo os agradecimentos aparece então é isso que eu queria perguntar mas pô gauchada pelo menos rolou um costelão depois não sem dúvida sem dúvida parceria está pago está pago mas isso nunca avisam antes só depois do trabalho isso aí bem feito é que sai o resultado mas também senão está muito fácil vamos combinar né está certo gente muito obrigada mais uma vez Jordão você ainda vai ficar comigo um tempo aí durante uns anos para me ajudar que eu vou te chamando de vez em quando para te dar uns perrengues depois eu te coloco numa situação melhor e assim vai só não vou estar à altura do doutor Walter Casarim né ele é um grande homem né ele é uma pessoa de uma grande altura mesmo ele não estando aqui você não consegue né mas está tudo certo professor Fabinato muito obrigada por estar aqui com a gente hoje não se espante se a gente chamar também aqui para passar outros perrengues porque é extremamente importante o trabalho que você tem desenvolvido e é um assunto extremamente importante sempre mas nesse momento muito mais ainda né então a gente vai falando das cenas dos próximos capítulos aí muito obrigada de verdade o Solocast está sempre pronto para grandes profissionais vir aqui ensinar um pouquinho a gente eu que agradeço a oportunidade acho que é bom a gente conseguir né passar um pouco do que a gente pesquisa e o que a gente vê nas citações de campo também né industrialmente como é que o processo ocorre e ficamos à disposição muito obrigado obrigado Jordão temos grandes passos a dar por aí obrigada mais uma vez por me acompanhar nessa jornada e vamos em frente para o próximo obrigado Babi professor Pavinato deu sempre um prazer estar próximo de você trabalhar em conjunto nos encontramos em breve na Exalc um grande abraço a todos você ouviu o Solocast o podcast do Soloagro Soloagro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP saiba mais nas nossas redes sociais arroba soloagro solo com dois L's obrigado e até a próxima e até a próxima